Olá a todos, eu hoje vou tentar responder a uma pergunta que me é muito colocada e é a seguinte pergunta. Como obter cidadania portuguesa, nacionalidade portuguesa, por sobrenome? Ora, muitas pessoas dizem, o meu sobrenome é Oliveira, ou é Sousa, ou é Fernandes, ou é Silva, eu posso ser português? Ora, essa é uma pergunta vaga, só pelo sobrenome é muito difícil. O que é que eu aconselho as pessoas a fazerem nestas circunstâncias? Se as pessoas acham que podem ter e que têm ascendência portuguesa, eu aconselho-as a verificarem a certidão de nascimento interior do filho daquele que acham que é português. Isto é, eu dou-vos o seguinte exemplo. Se vocês acham que o vosso trisavô tinha nacionalidade portuguesa, que nasceu em Portugal e era português, verifiquem a certidão de nascimento do vosso bisavô. Porquê? A certidão de nascimento interior, lá dirá de onde o pai e a mãe do registrando dessa pessoa são naturais. E, portanto, esse é o primeiro passo. Verifiquem a certidão de nascimento interior porque conseguirão obter essa informação. Um outro exemplo será o caso do bisavô. Se vocês acham que o vosso bisavô é o português, é exatamente o mesmo raciocínio. Verifiquem a certidão de nascimento interior do vosso avô ou da vossa avó, isto é, do filho do português, porque lá dirá de onde os pais são naturais. É por aí que temos de começar, porque com informações vagas só com o sobrenome eu não vos consigo ajudar, não vos consigo dizer se terão direito, se temos algum ponto de partida para trabalhar. Está bem? Portanto, se tiverem mais dúvidas, enviem-me um e-mail, deixem o vosso comentário nos vídeos, subscrevam o canal e partilhem com os vossos amigos. E já agora deixem o vosso like neste vídeo. Muito obrigado a todos!